Esse aqui é o agrupamento, o quintal aqui tem 26 metros, eu estou atirando ali mais ou menos com 22 metros 22, 23 metros Esse agrupamento aqui, vem com esse chumbo aqui, na birma Olha a diferença, a distância é boa Sem regular, sem nada Esse agrupamento aqui, foi com esse chumbo aqui, na mesma regulagem Aí para te ver a diferença que dá, mudar o chumbo, está vendo? Olha aqui, daqui para cá Ela não tem reguladora, aí agora eu vou montar a reguladora nela E vou fazer um antes ou depois, para ver como é que vai ficar A carabina de entrada é muito boa Agora a gente vai testar com esse aqui, para ver como é que fica Completei de novo a carga, está vendo? Eu estou atirando entre 2 e 3 mil Entre 2 e 200 e 2 e 800 Não deixei baixar mais do que 2 não Esse aqui, olha Olha o round, foi o que melhor agrupou Esse aqui já abriu um pouco O Thunder, 25 grãs Pelo menos nessa daqui, ficou uma porcaria Vamos lá ver o resultado do Thunder Estava usando aqui como referência Olha aí, olha Está vendo? O primeiro que eu usei lá, o segundo que já viu bastante E o Thunder Cara, ficou Bora desconsiderar isso aqui Mesmo assim, olha Ficou meio horrível Saiu melhorzinho, foi o Refree Hound mesmo Isso aqui é agrupamento Somente foi aliviado o gatilho Sem válvula reguladora A distância está boa também E chumbo direto da lata Agora a gente vai testar aí com A válvula reguladora Para ver como é que vai ficar